Brasil vai aumentando a miséria. Agora você vai ver o drama de famílias que moram num terreno abandonado em São Paulo. São pessoas que perderam o emprego na pandemia e não tem dinheiro para pagar aluguel nem nas comunidades onde moravam. Elas levantaram barracos nesse espaço onde convivem com falta de condições de higiene, fome e o medo. A pandemia trouxe o desemprego e a necessidade de começar aqui uma nova vida, do zero. Ivânia foi a primeira a chegar ao terreno com a filha de 9 anos. Eu trabalhava aqui no hospital da USP, consegui uma vaga, só que assim, fome ficaram comigo até a experiência. Aí venci a experiência e eles mandaram só mais os novatos embora. Logo depois veio a Josiane. Ela também perdeu o emprego e precisou sair da casa onde pagava aluguel. Agora divide o barraco de 4 metros quadrados com o marido e com o neto. O povo joga e eu pego e trago para cá. Essa cama aqui foi o que eu fiz. Aos poucos, mais famílias chegaram. E hoje são mais de 460 moradias. Três meses atrás, o terreno estava praticamente vazio. Tem vários barracos aqui, formados de madeira, lona, telhas, tudo é doação. Olha só, um dos barracos, esse daqui. Não tem sequer teto, tem uma lona ali que o morador colocou. E o único móvel que tem aqui é um sofá. Os vizinhos me contaram que um rapaz vive aqui nesse barraco, nessas condições. Se chover, molha completamente o lugar onde ele mora. Caminhando pela comunidade, encontramos muitas histórias. Com licença. A senhora mora aí com o seu filho? Quatro filhos. Quatro filhos. As crianças têm poucas opções para o almoço e tudo é doado. Um docezinho, uma mandioca ali, um pedaço de carne, um pouco que me adoaram. Várias crescem dessa forma, com pouca comida e condições de higiene precárias. Aqui não dá para lavar a mão ou passar álcool em gel. Mesmo assim, Matheus, de 6 anos, faz de tudo para cuidar bem da avó, de 62. Não quer que eu vá me ligar nenhum. Ele fala para mim não pegar o vírus, porque se eu morrer, com quem ele vai ficar? Além do perigo do vírus, os moradores precisam se preocupar com a sujeira, com o lixo que é jogado no terreno e com as visitas indesejadas. Essa líder comunitária diz que o terreno que foi ocupado pertence à Universidade de São Paulo e estava abandonado havia pelo menos 30 anos. Um antigo projeto que prometia construir moradias no espaço nunca avançou. Eles não têm como pagar o aluguel, né? E vieram todo mundo para cá. E estamos pedindo moradia. Nós queremos moradia. E ainda tem mais de 100 famílias na fila para conseguir um barraco na ocupação. Uma pesquisa levantou que o Brasil tem hoje 16 milhões de pessoas vivendo em favelas. Se formassem um estado, seria o quinto maior do país. E a situação só tem piorado com a pandemia. O coronavírus escancarou a desigualdade do nosso país. Não é uma pandemia democrática. Ela pode até matar pobres e ricos, mas os anticorpos sociais para combater o Covid-19 são muito diferentes entre os mais pobres e os mais abastados. Uma das formas de amenizar o impacto do desemprego para essas famílias é ajudando com o que pode. Nós estamos precisando bastante, bastante doações, bastante coisas para ajudar as pessoas que estão morando aqui já. Mas quem mora aqui não desiste do sonho de ter uma vida melhor e de dar aos filhos uma nova oportunidade. Tem sonhos. Ela tem muitos sonhos. Ela tem muitos sonhos? Eu quero saber que sonho que é esse que você tem, Kimber. Vou ser veterinária e ajudar a senhora da rua. Ser veterinária e ajudar os moradores de rua. Kimber, espero que você consiga chegar e conquistar os seus sonhos. A USP informou em nota que está disposta a debater a situação dessas famílias e até ajudar as autoridades a chegar a uma solução construtiva para essa questão. E aí E aí Obrigado.